Oi? Mil reais, assim diz o Senhor pra ti No prema somenáplia Olha pra mim, pra você entender a profecia Deus me fez voltar Eita Jesus, cadê a câmera? Você que tá em casa e tá fazendo a mesma coisa Sacrificando através da conta da igreja Se a unção que tá aqui é verdadeira e genuína Vai entrar aí agora, porque o meu Deus é unipresente Estenda a mão pra cá Posso ser profeta pra ti? Deus está voltando agora No período do tempo da sua mãe De novo No período do tempo da sua mãe Pra quebrar uma maldição Que vem acompanhando vó, mãe e você O Senhor falou pra mim Quem diria? Quem diria Que de dentro de uma família De pessoa que mexia Tanto arrumando casa Como na cozinha Com comida Com comida Olha o cheiro de comida aqui Por que você tá chorando? Porque eu passei 12 anos na cozinha cozinhando Você passou 12 anos aonde? Na cozinha cozinhando Doze anos na cozinha cozinhando Quantas revelações saem pro culto? Aqui nunca acabou o culto porque faltou revelação Acaba o culto tático e não dá pra entregar tudo Quem diria Que a maldição é quebrada? E eu tô diante De uma mulher Que vai quebrar todo o protocolo da família Porque você vai ser a primeira A acessar riquezas Você já é grata Por tudo que tá acontecendo O que tá acontecendo Filha Nem começou Os homens grandes Vão ter que bater continência Pra ti Porque eu vou te dar Uma unção missionária Que aqui dentro É missionária Mas lá fora Vão ter que chamar de madame De patroa De chefe Ela é malar Antes ou menos É por lá Fica ligada Não são Oi